Mamãe, eu vivo distante da casa que você mora Estou muito arrependido de um dia ter vindo embora Eu quero voltar e não posso, não tenho dinheiro agora Não vai pensar, mamãezinha, que o filho saiu da linha E esqueceu da senhora Mamãe, eu saí de casa por um futuro melhor Vivendo aqui tão distante, já vi que tudo é pior Pois a malvada saudade tá machucando sem dor Eu saí atrás dos cobres, me sinto muito mais pobre Vivendo aqui tão só Eu aqui não faço farra Não vivo na boemia Meu negócio é trabalhar De noite e também de dia Tô juntando dinheirinho Fazendo economia Eu não enjeito serviço O meu grande compromisso É rever mamãe um dia Não quero que mamãe me beija Vestido assim nesses trapos Vou comprar um terminho novo Nem que seja o mais barato Vou comprar camisa e meia E um parzinho de sapato Se eu não puder ir agora Eu vou mandar pra senhora Nem que seja o meu retrato Be快 Sailor Para ninguém É melhor Aila Foi Vamos Adiós É melhor Tr�